Eu queria parabenizar a iniciativa da Cliente SA e dizer que essa mesa sobre cidades do futuro é uma realidade para daqui a 30 anos e que a gente, as empresas, o setor, toda a sociedade deve se preparar para isso. Nós da área de saúde, logicamente temos que acompanhar toda essa evolução e nos adaptarmos ao futuro que a gente pensa que está longe, mas passa muito rápido.